Salve, salve galera! Mais uma aula online para vocês aí de casa. Hoje o funcionário, estou aqui com a minha coelhinha e os materiais necessários. Aqui, o carro, a paciência, a cadeira, ver o coxonete. Se você for um coxonete em casa ou para cima do lado, pega a medalha. Um espaço qualquer que você tem que fazer. Cara, eu não preciso de um espaço secante. O espaço, você tem que fazer o espaço amassado. Ver o sofá, de repente senta. Dá certinho. Lembrando, eu estou sem máscara, estou sozinho. Mas eu me curto, estou cuidando, protegendo e protegendo quem eu amo. Lembrando pessoal, essa parceria Prefeitura Municipal Secretaria de Esporte. Levanto para você o Esporte Prefeito em Ação para nossas aulas online. Espero que vocês estejam curtindo, espero que vocês estejam gostando. Deixe seu comentário, deixe sua crítica, deixe suas sugestões. Seremos muito bem vindos, beleza? Deixe lá, curta lá nessas páginas no Instagram, no Facebook, no YouTube e no nosso Portal da Prefeitura. Beleza? Bora lá, mais uma aula de funcional. Lembrando, como eu falei na aula anterior, porque hoje nós estamos trabalhando mais na mobilidade do corpo dentro. Usando um pouco mais a evolução da felicidade, com mais tempo parado. Pessoal da atividade física foram muito prejudicados, não podem nem ser caminhados com atividade física. Então, nós, que hoje é Esporte Prefeito em Ação, estamos dentro da sua casa agora para enrolar atividade física com você. Vamos começar? Simples, fácil, qualquer um pode fazer. Eu vou fazer dez refeições, tá? Não sei caso, tá? Muito pouco, pode fazer quinze, vinte. Até três refeições dependendo do exercício. Desde que você consiga fazer sem esforço nenhum, tá? E nós vamos fazer, já, direto no exercício. Aquecendo, aquecimento, já. Encaixando o exercício, nós vamos fazer quatro exercícios. De dez a vinte refeições. Três, sete, beleza? Vamos começar, então. E nós vamos fazer os tipos sem peso, sem nada acontecer. É lá quando o meu pé subi, alongando minha coluna. Beleza? Bora lá. Desci, rilei, um. Alonguei, dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já a minha cadeira atrás. Sentei. Pé estendida, um. Dois. Sem colocar o chão. Três. Estende e volta. Quatro. Cinco. Apoio bem as costas. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Trocou. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Respirou. Põe as duas mãos no joelho. Levantou. Um. Terceiro. Subiu. Dois. Três. Está fácil, pessoal? Isso é fácil, ó. Está fácil para você. Se você não quiser relar na cadeira, ó. Só desce e sobe, tá? Aí, dificuldade é para cada um. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Beleza. Pessoal, vamos lá. Vai. As garrafas. As garrafas. Esse, eu acredito, vai ser um pouco pesado para muitos. Tá? Mas, vai lá na despensa. Garrafinha de óleo. Garrafinha de água. Garrafinha de água. Garrafinha de água. De um nível. Vai ser mais fácil, tá? Eu vou segurar. Eu vou descer meu peito até meu joelho. Tá? Meus dois mãos dedos abaixo do velho. Eu vou subir, ó. Como se eu estivesse batendo o lado. Tá? Abra. E fecha. Abra. E fecha. Isso. Quatro. Cinco. Seis. Lembrando, ó. Aposto no rio. Não estou com o dedo, não. Ó. Não é. Torando na frente. Seis. Sete. Oito. Nove. Um. E. Dez. Ali. Com o peso mesmo. Subiu. Então nós vamos trabalhar bastante perna longe. Vamos aproveitar já o peso aqui na mão. Nós vamos fazer aquele dedo de encaixamento com o peso. E vamos subir, ó. Um. Beleza? Desceu. Desceu. Desceu agachando. Dois. Ó. Lembrando, ó. Sem jogar meu joelho na frente. Isso não pode. Então bateu para trás. E a ponta do pé tem que estar na frente do joelho. Tá? Três. Quatro. Consegue descer mais? Milão. Cinco. Ah, professor, é un possível muito tempo. Gianto. Tenho. Seis. Sete. Oito. Nove. 10 Então essa série Uma mãozinha para a água Respirar E a gente pode continuar na próxima série Beleza? É isso aí E aí galera, vamos se tratando Fechamos nossa série Vamos para a próxima série Beleza? Vamos lá Bora Bora lá Pessoal, para a próxima série Lembrando Se cuida E nós levando um pouco De ficar de vista com vocês Bora lá O que nós vamos fazer agora? Pronto Tá? Deixa eu colocar a cadeirinha aqui do lado Vamos trabalhar A perna Apoiado Com o ombro Com o corpo do venho Tá? Apoia só o corpo do venho Na parede Perna de fora Abre E fecha Sem colocar o pé no chão Abre E fecha Amplitude, professor Então faz Faz aí Onde a vida Deixe que exagere Tá? Entendeu? A questão não é Gerar lesão Nem dor A questão é fazer Atividade física Sentir prazer Seis Sete Oito E dez Trocou Mesmo pelo outro lado Bora lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Beleza Pessoal Pesinho Vamos Fazer em pé Tá? Ah, não consigo ficar em pé Porque eu quero ficar em pé hoje Vamos sentar Eu quero ter em pé Em pé O joelho leve A gente flexiona Asse Tem que descer na cabeça Quando tu vir Ó Fechado Vou descer um peso atrás E vou estender o peso assim Quatro Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Três Vem de cima Vem de cima Para a caminha De novo Sente Estende as duas pernas Vamos cruzar Uma Duas Levantem Beleza? Sente aí Estende as pernas Uma Duas Apoei Levantem Bora lá Uma Duas Levantem Mais rápido Um Duas Levantem Vem de cima Vem das pernas Isso Isso Muito bem Vamos na coxonete Pesinho na mão Bora lá Deito No outro Vamos para o nosso Subir Braço Em cima Flexionei o tobillo Relante no chão Subi Fácil 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 Lembra Intensidade Peso Se você estiver na sua casa Conseguir fazer Legal Vem das pernas Mais uma Dez Coloquei o pesinho Vamos colocar o abdominalzinho V Calcanhar no chão Ponto do pé para cima Abri o abdominalzinho Sim Não vamos complicar Vamos passar A parte curtinho Sobe Desce Soltou no ar Uma subida Puxando o ar De cima Respirei para o nariz Sobri pela boca Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Doze Quinze E aí Para finalizar essa série Pesinho em cima Braço Estendido A frente do rosto Tudo bem fechado Eu vou descer Agarrar a terra Rente a cabeça E subir Isso chama de exercício Aqui ó Tríceps Desce Desce Sobe Tá Lembra do final do movimento Desce Não evitar esse Trânsito Estendido Fazer uma hiper Extensão Do braço Sempre Desceu Finaliza Mais leve Flexão Tudo bem Ó Não preciso Estender o braço Tampalmente Estendido Estendido No braço Tá Não lembra Cheguei no final Apagar Desse Soltei na minha testa Seis Sete Oito Nove E dez E aí galera Finalizei Mais uma série Bora Tomar uma aguinha Beleza Bora lá Desse Relay Um Aloguei Dois Dois Sobre Tre Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Já minha cadeira Aqui atrás Sentei Pé estendido Um Dois Sem pôr o pé no chão Três Estende de volta Quatro Cinco Apoia bem as costas Seis Sete Oito Nove Dez Trocou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Respirou Bora As duas mãos do joelho Levantou Um Terceiro Subiu Dois Três Está fácil Pessoal Super fácil Se você não quiser Lá na cadeira Só desce E sobe Aí Dificuldade Para cada um Quatro Cinco Seis Sete Sete Oito Nove E dez Beleza Pessoal Vamos lá Caraca As garrafas Garrafas Em casa Esse Eu acredito Vai ser Um pouco Pesado Para muitos Mas vai lá Na dispensa Caraca Uma garrafinha De óleo Uma garrafinha De água Com o irmão Uma garrafinha De álcool De um litro Vai ser mais fácil Eu vou segurar Eu vou descer Meu peito Até meu joelho Meus dois mãos Estendidos Abaixo Do pé Eu vou subir Como se eu estivesse Batendo asa Abra E fecha Abra E fecha Isso Quatro Cinco Seis Lembrando Seis Sete Oito Nove E Dez Aí Com o peso Mesmo Subiu Então nós vamos Trabalhando Bastante Bem Da longe Vamos aproveitar Já o peso Aqui na mão Nós vamos Fazer Aquele Deve Encaixamento Com o peso E vamos subir Um Beleza Desceu Desço agachando Dois Lembrando Sem jogar Meu joelho Na frente Isso não pode Então quadril Para trás E a ponta do pé Ele está na frente Do joelho Três Quatro Consegue descer mais? Milhão Cinco Ah professor Não consigo Tudo bem Me curta Em Seis Sete Oito Nove E Dez Acabamos Essa série Uma pausinha Para a água Respirar E a gente Põe A última Próxima série Beleza? É isso aí galera Estamos se tratando Fechamos Nossa série Vamos para as próximas Estreves Beleza? Vamos lá Bora Bora lá Pessoal Para a próxima série Lembrando O circuito E nós Levando um ponto De atividade Vista Para vocês Bora lá O que nós vamos fazer agora? Tá? Vou trabalhar Na verdade Aperna Apoiada Com o ombro Com o futebol Apoia só com o futebol A parede Perna de fora Abre E fecha Sempre Colocar o pé no chão Abre E fecha Tranquiltude Professor Faz Olha bem Desde que exagere Tá? A questão não é Gerar lesão Nem dor Você vai fazer Atividade física Sentir prazer Seis Sete Oito E dez Trocou o ombro Resumindo do lado Bora lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Beleza? Pessoal Vezinho Vamos fazer em pé Tá? Ah Não consigo ficar em pé Não consigo ficar em pé Não consigo ficar em pé Hoje Vamos sentar Eu quero ficar em pé Em pé De coelho leve De pressionar A assistência De cima da cabeça Contubei logo Fechado Vou descer Um vez atrás E com esteveu preso assim Tá? Dois Três Quatro Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Seis Véi Vem De cima Óbrio Com o corpo Para a cadeira De novo Sentou Estende as duas pernas Poucos a uma Duas Levanta Beleza? Sentei Estreta as pernas Uma Duas Apoiei Levantei Bora lá Uma Duas Levantei Mais rápido Uma Duas Levantei Estreta as pernas lá frente Cruzou Uma Duas Levantei Bora Um Dois Levanta Um Dois Levanta Um Dois Levanta Oito Mais duas Um Dois Levantou Bora Último Um Dois Levantou Isso Muito bem Vamos na colchonete Pesinho na mão Bora lá Vem todo Vamos fazer o subindo Braço Da em cima Flexionei o cabelo Levanta o chão E subir Fácil Fácil Né? Lembrando a densidade Peso Se você tiver na sua casa Conseguir fazer Legal É Nove Mais uma Dez Coloquei o pesinho Vamos colocar o abdomeuzinho No meio Fica o apanhar no chão Ponto o pé pra cima Abdemu 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 Não vamos complicar Né? Vamos passar Fazer um curtinho Sobe Dez Soltando o ar Uma subida Puxando o ar Na de cima Inspirei com o nariz Soltei com a mão Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Doze Treze Doze Quinze Quinze E aí Pra finalizar essa série Pesinho Dezinho 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 Desce Sobe Em Dezinho Passo Se Mr. 能 Verão O final do movimento É legal Não descanso Segura Seguir einmal Desceu finaliza mais leve flexão com a cruz Não Preciso اث Pra Heitor Exit de Desc desc El E no final, espalhado e sobrenome a bênção, seis, sete, oito, nove, dez, peraí galera, finalizei a mesma série, uma vez sim, releito, aloquei dois, e só, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, já a minha cadeira atrás, senti, pera estendido, um, dois, três, sem formar o chão, três, estende e volta, quatro, cinco, apoia minhas costas, seis, sete, oito, nove, dez, trocou, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, respirou, vai, as duas mãos do joelho, levantou, um, terceiro, subiu, dois, três, tá fácil, pessoal? Isso não é fácil, ó, isso não é fácil, ó, se você quiser aquela cadeira, ó, só desce e sobe, tá? Aí, dificuldade aí, dificuldade aí pra cada um, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez, beleza? Pessoal, vamos lá, que vai, as garrafinhas aqui em casa, esse eu acredito que vai ser um pouco pesado pra muitos, tá? Mas vai lá na despensa, ficar com uma garrafinha de óleo, com uma garrafinha de água, com uma garrafinha de álcool, de um litro, pra ser mais fácil, tá? Eu vou segurar, eu vou descer meu peito até meu joelho, tá? Meus dois mãos estendidos abaixo da perna, eu vou subir, ó, como se eu estivesse batendo o asa, tá? Abra e fecha, abra e fecha, isso, quatro, cinco, seis, lembrando, ó, acostumando, não tocando o peso na frente, ó, tocando na frente, seis, sete, oito, nove, e dez. Aí, com o peso mesmo, subiu, como nós vamos trabalhar bastante bem, ainda longe, vamos aproveitar já, o peso aqui na mão, nós vamos fazer aquele dez de agachamento, com o peso, e vamos subir, ó, um, beleza? Desceu, desço agachado, dois, ó, lembrando, ó, sem jogar meu joelho pra frente, isso não pode, então bateu pra cima, mais pra trás, e a ponta do pé, ele tá na frente do joelho, tá? Três, quatro, consegue descer mais? Grilhão, cinco, ah, professor, eu não consigo, tudo bem, encurta aí, seis, Três, sete, oito, nove, e dez. Acabamos essa série, uma mãozinha pra água, respirar, e a gente continua a próxima série, beleza? É isso aí, galera, todo mundo se tratando, fechamos a nossa série, vamos pra próximas séries, beleza? Vamos lá? Bora, bora, bora lá, pessoal, pra próxima série, ó, vibrando, segure, que é o melhor remete, ó, e nós levando um pouco de dificuldade difícil com vocês aí, bora lá, o que nós vamos fazer agora? Agora, tá? Deixa eu colocar a cadeira aqui do lado, vamos trabalhar, vamos fazer a verdade aqui, ó, vem? Apoiar ou o ombro ou o cotovelo, tá? Apoia só o cotovelo na parede, perna de fora, ó, abre e fecha, sem colocar o pé no chão, abre e fecha. Amplitude, professor, não faz aí, ó, pode abrir, deixa que exagere, tá? A questão não é gerar lesão nem dor, você vai fazer atividade física, sem desfazer. Seis, sete, oito, e dez. Troca o ombro, mesa pro outro lado, bora lá, um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza? Pessoal, beijinho, a mão pra em cima, vamos fazer em pé, tá? Ah, não consigo ficar em pé, porque o problema é que eu quero ficar em pé hoje. Pode ficar sentado, eu quero ficar em pé. Em pé, joelho leve, flexionado, lá se estende em cima da cabeça, cotovelo, ó, fechado. Vou descer um peso atrás e vou estender um peso acima, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem, vem em cima, vamos em cima para a cadeira, de novo. Sentou, estende as duas pernas, óculos a uma, duas, levantei. Beleza? Sentei, estende as pernas, uma, duas, apoiei, levantei. Bora lá, uma, duas, levantei. Mais rápido, uma, duas, levantei. Estende as pernas na frente, cruzou, uma, duas, levantei. Bora, um, dois, levanta. Um, dois, levanta. Um, dois, levanta. Oito, mais duas. Um, dois, levantou. Bora, último. Um, dois, levantou. Isso, muito bem. Volta com a colchonete. Pezinho na mão. Bora lá, dentro do outro. Vamos fazer o subindo? Braço lá em cima. Flexionei o tobillo. Head no chão, subir. Fácil, fácil, né? Lembrando a intensidade, o peso. Se você estiver na sua casa, conseguir fazer, hein? Pedalei. Nove. Mais uma. Dez. Coloquei o pesinho. Vamos colocar o abdominalzinho bem. Colocar o canhão no chão. Ponta do pé para cima. Abriu o abdominalzinho simples. Não vamos complicar, né? Vamos passar para o dedo curtinho. Sobe. Desce. Soltando a arma de subida. Puxando a arma de cima. Inspire para o nariz. Soltei pela mão. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. 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 Quinze. Aí, para finalizar essa série, pesinho ali em cima, ó. Braço estendido na frente do rosto. Couto vendo fechado. Eu vou descer. Agarrado, né? Retire a cabeça. E subir. Isso chama de exercício aqui, ó. Tríceps testa. Desce. Sobe. Tá? Lembrando, final do movimento, galera, ó. Não evitar esse perâmetro estendido. Fazer uma hiperistensão do braço. Sempre desceu. Finaliza com o marido. Leve essa flexão que tu viu, ó. Não precisa estender o braço totalmente. Agora, respirando o braço, tá? Não lembra. Cheguei no final. Apagar. Desce, soltei na minha tensa. Seis. Sete. Oito. Nove. Trinta. E dez. Espera aí, galera. Finalizei mais uma série. Espera aí, galera. Finalizei mais uma série. Terminamos mais uma aula. Espero que tenham gostado. Espero que tenham feito. Espero que estejam conseguindo acompanhar. Se inscrevam lá no nosso canal. Comentem nessa sugestão. Agradeço pela participação de todos. Espero ver com vocês nas próximas aulas. Beleza? Fiquem com Deus. Se cuidem. Até mais. Até mais.